É claro que os bombos estão sujeitos neste momento, aqui é um momento difícil, estão a apanhar tal como todos nós, calor, esta temperatura, quem sabe tão bem, mas quando estamos ali na situação deles, claro que não é muito agradável. Será certamente um alívio, o abrir das portas e o ganhar a liberdade. Estamos em contagem de crescente, como todos sabem, a largarra dos bombos será precisamente às 11 horas, já faltam menos de 2 minutos. A música irá também ser um cenário perfeito para este voo dos bombos. Teremos em fundo a simbólica música, que também foi adotada como hino da Europa, exatamente o hino da alegria. Neste momento temos pouco mais de 1 minuto.